Oi, hoje nós estamos aqui para fazer um alerta a todos os aposentados que necessitam da ajuda permanente de outra pessoa para praticar os atos da sua vida. Existe uma previsão legal para o ancréscimo de 25% no benefício de aposentadoria, hoje previsto para os aposentados por invalidez, mas jurisprudencialmente já estendido para todos os tipos de aposentados, especial, por contribuição ou por idade. Todos aqueles que necessitam desse custeio para pagar o seu acompanhante, o seu cuidador de idosos ou até mesmo as despesas de uma clínica de repouso. Esse adicional ou auxílio acompanhante, ele é fornecido pelo INSS através de laudos médicos, relatórios médicos, documentações essas que podem comprovar efetivamente a necessidade dessa ajuda de um terceiro. Para isso, então, basta que procure um advogado de confiança e possa então pleitear a concessão do seu benefício.